Jenny Cockle conta que possuía flechas de memória de outra vida, acreditava ter morrido e deixado oito filhos na Irlanda. No livro Minha Vida em Outra Vida, que virou o filme, ela conta como teria reencontrado a família. Esse caso foi comprovado, né? E ela encontra os filhos dela idosos, né? E ela super jovem, entendeu? Numa outra vida. Esse caso é comprovado, é mais uma comprovação científica. Para Célia, casos como o de Jenny Cockle e o resultado dos tratamentos autenticam a terapia de vidas passadas. Eu acho que essa é uma das principais comprovações. E também a parte empírica, né? Porque a psicanálise mesmo oficial, ela só se comprova pelos resultados. Não tem nenhuma comprovação científica da psicologia e da psicanálise. A não ser os resultados que o paciente declara. Célia cita o trabalho do psiquiatra canadense Ian Stevenson. Ian, que era um pesquisador, ele fazia isso muito com crianças que tinham regressões espontâneas. A regressão que a criança, às vezes, morreu muito recentemente, a última vida, muito próxima. E aí ela tem sintomas ainda. Está ainda muito carregada, impregnada daqueles sentimentos. Então, ela rejeita o pai e a mãe e diz, e aí você vai estudar psicologicamente. Não é um caso de psicose nem de trauma. Então, o Ian costumava pesquisar, ir até onde estava essa criança. E em vários casos relatados nos livros dele, encontraram relatos. Aquela criança, ela dizia, não, eu fui um homem em tal cidade e morri dessa forma. Então, ele vai pesquisar e encontra realmente. Apesar disso, Célia desaconselha a terapia de vidas passadas para crianças. E a criança está construindo o seu ego. Esse ego só fica construído a partir da idade adulta. Ele está em construção. Ele passa pela infância, adolescência, em construção. Se você faz a terapia, você vai mexer com questões que ela não está apta a compreender. A gente só faz quando é um caso de regressão espontânea. A criança, por extrema sensibilidade, e as crianças são mais sensíveis, vem com uma vida reativada. Então, a gente não vai fazer terapia. A gente vai desativar, já tive crianças assim, desativar aquela vida que está muito presente e atrapalhando a vida atual. A terapeuta alerta sobre as relações de outras vidas na própria família. Tem uma paciente minha, uma juíza, e ela tinha dois filhos. E ela identificou um dos filhos muito reativo a ela. Ela era muito superprotetora, é bem verdade. Então, a princípio, poderia ser isso. Mas era mais do que isso. Ela viu que ela era apaixonada por esse homem, teve um caso com ele, e ficou tão obcecada atrás dele, que ele preferiu ir para a batalha. E ela lembra dele desfilando, indo para uma das guerras, que ele nem precisava ir, mas que ele foi para fugir daquela obsessão. Ela disse assim, era uma obsessiva mesmo. E ela acha que ele morreu nessa batalha. Então, vamos dizer assim, porque ele não voltou. Ela, de cara, ficou meio culpada. Então, nós trabalhamos o sentimento de culpa dela, que se revelava na relação, superprotegendo aquele filho. E a raiva dele vinha inconscientemente, por causa disso, mas reativada pela superproteção dela. Então, quando ela conseguiu abandonar esse tipo de padrão superprotetor e culpado em relação ao filho, a relação melhorou. Quem faz regressão não precisa contar aos parentes. Eu aconselho a pessoa a não contar. Contar para amigos, alguém que também tem esse tipo de experiência. Porque, às vezes, você vai contar. Como eu não contei para a minha filha as vidas que eu tive com ela. Porque ela não vivencia isso. E, às vezes, eu vou falar de uma situação que ela não está preparada, amadurecida, para entender. Isso pode provocar uma reação negativa nela. E não ser benéfico. Essas lembranças só servem se forem benéficas. A própria terapeuta fez regressão e descobriu que o marido, o jornalista Rony Lima, teria sido seu amante em outra vida. Inicialmente, manteve segredo. Eu estava fazendo a minha formação e aí o Rony também fez as regressões. Mas nós combinamos que, como era uma questão de pesquisa científica, eu não queria nem ser sugestionada, nem sugestionar. Combinamos que a gente não trocaria informações sobre as regressões. Um dia, só soube, eu vi quando o Rony falando ao telefone com um amigo, relatou uma regressão que eu já tinha atravessado. Ele estava muito impactado e falou da regressão. E eu estava com uma amiga, psicanalista também, falei para ela assim, ela conhecia a vida, ela me cutucou, nós estávamos na sala, ele estava ao telefone. Ela disse, você não vai falar para ele? Eu digo, de jeito algum. Ela disse, mas eu invejo a sua força de vontade, de perseverança. Eu digo, não, senão eu nunca vou saber. o meu processo, eu preciso acreditar no meu processo. Então, não falamos. Uns dois anos e meio depois, que conversando, aí já havia, eu já estava com a minha clínica e tudo isso, e aí nós detalhamos. E aí eu falei de uma parte, que era uma parte viena, onde a minha regressão começou, que eu estava sentada assistindo uma ópera, e eu olhava no balcão do outro lado, e estava ele, com os galões. E eu sabia que era proibido, porque eu era casada. Eu me lembro que eu havia casado com 14 anos, e eu devia estar com uns 17. E o meu marido era um senhor idoso, grisalho. Eu fui traída por uma criada, eu me lembro de ver a carta dele, trancada numa caixa, e quando eu fui abrir, ela não estava mais. Então, essa criada roubou, e deve ter dado para o meu marido. Então, eu sinto que ele só abescar, e eu entendo que havia tido um duelo, que se ele estava subindo, ele era o sobrevivente. Eu escolhi voltar à Viena, porque eu disse assim, eu vi um anúncio na televisão, de uma passagem, aí eu acordei ele e disse, vamos à Viena. Para percorrer todos aqueles lugares. Eu tive sensações muito agradáveis, muito familiares, como se eu já conhecesse aquilo, era muito familiar. Fomos até o teatro, entendeu? E o teatro também era familiar. Agora, não tive déjà-vu. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.